E hoje eu converso com a doutora Ivanise Jandes Jesus, ela é a primeira promotora de justiça especializada aqui de Santa Maria na área da infância e da juventude e o tema que nós vamos tratar nesta quarta-feira é sobre adoção. Na última segunda-feira, dia 25 de maio, foi considerado dia nacional de adoção e é sobre esse assunto que nós vamos conversar, ela já está ao vivo aqui nos estúdios de Santa Maria agora. Boa tarde, bem-vinda promotora. Vamos conversar sobre o tema de adoção principalmente aqui em Santa Maria, no âmbito geral, como que está a adoção aqui na cidade? Bom, atualmente em termos de estatística nós temos mais de 110, 112 casais habilitados em torno disso aí e poucas crianças para efetivamente para adoção. Nas casas de acolhimento que nós temos hoje acolhidas nós temos crianças maiores de 9, 10, 11 anos que não atendem ao perfil desejado pelos casais adotantes e algumas crianças menores até de 2, 3 anos, mas que são grupos de irmãos e essas crianças então elas para serem adotadas elas necessariamente terem que ser adotadas juntas. Nós também em Santa Maria não temos um casal habilitado que se habilite para adotar um grupo de irmãos. Então a Procura está seando para outras comarcas no Cadastro Nacional de Adoção. Pois é, e o número de casais que vem crescendo bastante em adoção é por casais homoafetivos, né promotora? Exatamente. A questão da adoção por casais homoafetivos é uma questão muito interessante porque nós não temos uma legislação que fale especificamente sobre o assunto. Ela fala em pessoa maior de 21 anos e que tem uma diferença de 16 anos. Agora nós já tivemos, no mínimo, que eu me lembre da cabeça, dois casos, um recentemente e um outro de uns 4, 5 anos atrás, que inclusive foi um dos primeiros do Brasil, aonde um casal homoafetivo foi deferida a adoção para ele, inclusive destituindo do poder familiar a mãe biológica, porque ela de fato não criou e não educou a criança, mas foi educado por esse casal homoafetivo, eram dois homens e a criança estava muito bem, muito bem criada, muito bem educada e perfeitamente adaptada e então, e a mãe sempre foi muito negligente em relação aos cuidados e a criança acabou sendo adotada por esse casal. Então essa adoção já saiu um tempo atrás e recentemente nós tivemos um casal de mulheres, né, que também se habilitaram para adoção e o ano passado então acabou saindo um bebê para elas e também a criança está perfeitamente adaptada. E por que que se concede então uma adoção para casais com este perfil e não necessariamente precisa ser um casal, né, é bom que se diga que pode ser apenas uma pessoa para adotar, porque há estudos que indicam, estudos inclusive norte-americanos e brasileiros, de associações de pediatria e da psiquiatria, que demonstram que não há nenhuma diferença em termos de diferença, em termos de prejuízo, a criança ser adotada por um casal homoafetivo, pelo contrário, dependendo, às vezes até tem um certo ganho. Então não havendo diferença, não há por que a gente fazer essa diferenciação. Pois é, infelizmente hoje ainda existe aquele conceito, né, que família é formada por homem e mulher e a gente vem acompanhando que é essa evolução. Muitas campanhas agora no Dia das Mães também já trouxeram em suas propagandas campanhas casais homoafetivos cuidando de muitas crianças. Aqui em Santa Maria tem algum casal homoafetivo na espera da lista de adoção? Sim, tem vários. Vários já, o número está crescendo cada vez mais e que bom, né? E quanto tempo demora a promotora? O que precisa para adotar uma criança, sendo um casal homoafetivo ou não? Bom, acontece assim, a maioria dos casais ou das pessoas que se habilitam para adoção, eu digo das pessoas porque às vezes se habilitam individuais, não como casal, as pessoas querem bebês e até a gente compreende, né, porque elas querem bebês, mas isso acaba limitando o perfil. E esses bebês, às vezes, eles colocam mais restrições, como cor de pele, cor de olhos, sem doenças, né, porque às vezes as crianças elas têm histórico, elas nascem com algum problema de saúde, algum problema físico, daí os casais também não aceitam, alguns não aceitam, então acaba restringindo muito o perfil. Então uma criança, digamos assim, totalmente perfeita, bebezinho, recém-nascido, é muito raro isso acontecer. Acontece. O ano passado foram sete ou oito bebês que foram adotados aqui em Santa Maria e essa é mais ou menos, digamos assim, a média, mas nós não temos como prever isso, se isso vai se repetir nesse ano ou não vai se repetir, porque é mais difícil. Agora, crianças mais velhas, sim, se esses casais que estivessem habilitados ampliassem um pouco o perfil, eles teriam maiores chances de adoção e, então, por consequência, viria mais rápido o seu filho. Mas nós não insistimos porque nós entendemos que isso é uma escolha do casal, uma escolha individual que deve ser respeitada. Pois é, e o pessoal que está em casa aí nos assistindo, está pensando ou já passou pela cabeça em adotar uma criança, qual o primeiro passo que eles devem seguir? É comparecer no Juizado da Infância e Juventude, terceiro andar do fórum, preencher um formulário com os seus dados pessoais e aonde vai ser requisado uma série de documentos, carteira de identidade, CPF, aonde se preenche o formulário com o perfil e depois é encaminhado para avaliação psicológica e avaliação social desta pessoa para ver se ela tem potencial de adoção, se ela compreende o que é uma adoção e, a partir dessas duas avaliações ser favoráveis, o Ministério Público faz o seu parecer e o juiz, então, após habilita no Cadastro Nacional da Adoção. Bom, e caso exista alguma criança que não se encaixe no perfil procurado pelo casal aqui em Santa Maria, é encaminhado para uma outra cidade? Isso, daí é porque nós temos dois cadastros. Nós temos um cadastro local e temos um cadastro nacional. Então, primeiro, é investigado no cadastro local das pessoas que são habilitadas em Santa Maria se tem alguma que aceita aquela criança com aquele perfil. Se não aceita, nós vamos para o Cadastro Nacional da Adoção. E se não aceita, se não tem ninguém do Cadastro Nacional que aceita, nós, então, estamos começando a pensar, ainda não viabilizamos isso, a possibilidade de fazer uma adoção internacional. Mas isso é uma coisa um pouco mais complicada e que, atualmente, ainda não acontece. Pois é, é um assunto bastante importante de ser comentado. Desde a semana passada, a gente vem abordando, por causa do Dia Nacional de Adoção. E quanto a adolescentes, nós comentamos aqui crianças, o perfil procurado por casais é bebês, mas quanto a adolescentes, pessoas já acima de 10 anos, como é que fica? É, assim, até é bem importante colocar isso. A gente tem muita dificuldade, assim, crianças acima de 4, 5 anos. Crianças, até o ano passado, nós tivemos um menininho de 5 anos negro que não havia casais interessados em adotar. Esse menino acabou sendo adotado, então, por uma outra cidade e em Santa Maria não havia ninguém, um menino com 5 anos, com a possibilidade, pelo fato também dele ser negro. Então, realmente, há uma dificuldade que dirá, então, adolescentes. Adolescentes, então, nem pensar, né? Não tem a mínima perspectiva neste momento. Pois é, a senhora também comentou que uma pessoa pode adotar. Qual o perfil dessa pessoa, a avaliação que vocês fazem, sendo que essa pessoa mora sozinha e tem essa vontade de adotar alguém, dar o amor próprio, né? E chamar como filho. Isso. Essa avaliação é feita pela psicóloga e pela ciência social. No seguinte sentido, que a pessoa, quando adota, ela não pode adotar querendo ou pretendendo fazer uma caridade, por pena. Porque quando você adota um filho, você está criando uma relação paternal ou maternal de mãe e de filho. Então, isso é uma coisa muito séria e é um vínculo que não se desfaz. Portanto, se você pretende adotar para fazer uma caridade, essas pessoas não são, digamos assim, aceitas como um bom perfil para ser habilitadas. Porque a gente sabe que dali adiante vai dar problema. Os filhos, tanto adotivos ou filhos biológicos, eles não muitas vezes atendem às expectativas dos pais. Os pais têm toda uma expectativa, e isso é natural do ser humano, que o filho seja isso, seja aquilo, faça isso, faça aquilo, principalmente pela medida que ele vai crescendo. E a gente percebe e sabe que a criança, ela não é o que tu imaginou para ela, ela tem a sua personalidade própria, a sua vivência própria, então ela muitas vezes não corresponde ao que os pais querem. E se a pessoa faz isso, ou seja, adota pensando que está fazendo uma caridade, quando aquela criança crescer e não atender a essa expectativa, a pessoa tende a abandonar, porque ela não tem o retorno. Ela fez caridade, ela espera o contrário, digamos assim. A gente via antigamente muitas pessoas adotarem crianças porque queriam uma pessoa que cuidasse depois do idoso para fazer companhia, ou até para serviços domésticos. Esse tipo de perfil não é aceito, as pessoas até fazem boa fé sem saber, por ignorância. Mas tudo isso é investigado. Então o que se procura? Se procura analisar se há um potencial afetivo que compreenda aquela adoção como uma filiação realmente. Pois é, é um assunto aí bastante importante que nós tratamos nesta quarta-feira no quadro Ministério Público ao seu alcance. Gostaria de agradecer a participação da promotora aqui por tratar desses assuntos aí muito necessários, porque às vezes a gente acaba esquecendo, né, e o pessoal até mesmo não dando muita bola para a adoção. Mas é um gesto de amor, algo muito importante de ser tratado. Isso mesmo.